É a dança do amor, que chega a mão, é a dança do amor É a dança do amor, que chega a dança do amor É a dança do amor, que chega a dança do amor É a dança do amor, que chega a dança do amor É a dança do amor, que chega a dança do amor É a dança do amor, que chega a dança do amor É a dança do amor, que chega a dança do amor É a dança do amor, que chega a dança do amor É a dança do amor, que chega a dança do amor É a dança do amor, que chega a dança do amor E o barco do outro E o barco do outro Arrocha, arrocha, arrocha Eu não sabia que você faz nada Isso será, é daquilo, vai que nada Comparo sua emoção O que é que eu vou pra praia? O que é que eu vou pra praia? O que é que eu vou praia? Se o homem me derrubar Toca a gente a boca, já A sua vida é uma mulherada A sua vida é uma mulherada Pra virar onda O que é que eu vou pra praia? O que é que eu vou pra praia? Te enxergue entre u cre Beto de Se o homem me derrubar E as homens é calaçadas E a dupa tua有一 time a puxa dele E a dupa tua neve E a dupa tua nua A cintura da pura Da to, a cor da janta E a dupa tua Esse mito Even a puxa富é A rocha mamãe, a rocha papai Sim, a tampuça, tem de jovem Essa manhã, teundossa, teundossa, dança do avô Aces, teundrotas, e doença do avô tudo bem a e um e É isso!